Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui gravar o primeiro vídeo pra vocês do ano de 2017 Na verdade, o primeiro vídeo que foi ao ar foi o vlog do ano novo Mas o primeiro vídeo que eu gravo mesmo é esse aqui E hoje eu vou conversar com vocês sobre metas pra 2017 Eu sei que tá um pouquinho atrasado, gente, mas eu não consegui postar esse vídeo antes Então, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre isso E eu tô muito feliz de poder estar gravando de novo Eu tava muito sem tempo de gravar e agora eu pude sentar e gravar pra vocês Muita coisa aconteceu, quis também dar uma desacelerada, sabe? Ficar com menos preocupação de, ai, tem que editar vídeo, tem que gravar, tem que postar, enfim Então, hoje eu vim conversar sobre as metas, né? Sobre as metas pro ano de 2017 Todo ano a gente coloca lá as metas que a gente tem Tem umas que são meio clichês, né? Outras aí que são sonhos pra realizar aí no próximo ano E aí, gente, o que acontece? O que a gente precisa pra conseguir conquistar essas metas? Focar no objetivo Muita, 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 muita fé em Deus Muita, muita, muito jejum, muita oração E chamar Deus pra fazer parte dessas metas com vocês, sabe? Tudo que a gente entrega na mão de Deus dá certo, gente Esse ano, muita coisa eu entreguei na mão dele Esse ano não, né? No ano passado, 2016 Eu entreguei muita coisa na mão de Deus E eu achei que o ano foi passando E eu falei assim, eu não vou conseguir conquistar isso Eu não vou conseguir realizar essa meta E aí, as coisas foram acontecendo E coisas que aconteceram no finalzinho de dezembro Eu consegui cumprir, sabe? Coisas que estavam na minha lista Eu consegui cumprir lá no finalzinho de dezembro Com a ajuda, com certeza, de Deus Muita coisa Foi um presente de Deus na minha vida Como meu emprego Que eu achei que desde o início do ano Eu já tava com pretensão de conseguir um emprego E aí, foi passando o ano, foi passando o ano Chegou agosto Eu não tava mais com esperança E aí, dia 22 de agosto, eu comecei a trabalhar E foi um presente de Deus esse emprego na minha vida, sabe? Tudo, todo acontecido Pra esse emprego sair, foi Deus Não tem outra explicação E a gente tem que correr atrás do nosso sonho Não adianta a gente chegar e escrever no papel Aquilo que a gente quer realizar E não fazer nada pra isso Ah, eu quero muito fazer um curso O que que precisa fazer um curso? Ah, preciso pagar a mensalidade Preciso de ajustar a minha agenda Pra arrumar um tempo de fazer Então, vambora Vamos ver aí o que que eu posso me organizar melhor Com o meu tempo pra fazer o curso Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Ah, eu não tenho verba pra isso Então, vou eliminar uma prestação Vou abrir um espacinho na minha renda Vou economizar tudo que eu conseguir Vou vender um doce Vou vender uma lingerie Vou fazer uma trufa pra levar pra galera do trabalho Que é um dinheirinho extra Que me ajuda Então, a gente tem que correr atrás A gente tem que tentar realizar o nosso sonho Nada vai cair do céu E eu vejo que muita gente Olha pra conquista do outro Com olhos de inveja Olhos de cobiça Gente O outro com certeza não conseguiu Sozinho O outro não conseguiu Sentado esperando vir até ele Ele trabalhou pra isso É bem aquele ditado A grama do vizinho sempre é mais verde Mas o vizinho acorda seis horas da manhã Pra regar todos os dias E você O que que você tá fazendo? O seu vizinho Ele batalhou a beça Pra ele comprar o carro do ano E você? Você parou de gastar? Você trabalhou um pouquinho a mais? Pra você conquistar as suas metas? E eu ouvi um ditado uma vez Que... Um ditado não Uma história De uma pessoa que disse Que o... As pessoas de sucesso Elas realizam Elas se realizam E elas conquistam o sucesso No tempo que a outra pessoa Estava dormindo No tempo que a maioria das pessoas Estava dormindo Então às vezes Fica até mais tarde no trabalho Às vezes chega em casa E vai trabalhar Numa outra coisa Como muitos artesãos Às vezes trabalham De segunda a sexta Até sete horas da noite Chega em casa Com várias coisas pra fazer Janta pra fazer E acaba de fazer tudo Não vai dormir Vai trabalhar com artesanato Pra poder vender Uma renda extra Porque ele tem um objetivo Sabe? Então é essa a mensagem Que eu queria passar pra vocês Vamos correr atrás E vamos chamar Deus Pra nossa vida Porque com ele Tudo, tudo, tudo Dá certo Gente Tudo dá certo Mesmo Juro pra vocês Eu separei várias metas aqui E eu escrevi tudo Na minha agendinha Mas eu não vou dividir Tudo com vocês Eu vou dividir algumas Metas bacanas Tá? Então aqui na minha agenda Tem uma partezinha De anotações E eu coloquei As minhas metas pessoais E as metas Na verdade As de casal E as pessoais Tem metas Que eu e o Thiago Escolhemos Escrevemos juntos Pra conquistarmos juntos Uma dela É concluir a obra Aqui de casa Ou pelo menos Fazer uma grande obra Aqui em casa A gente tem muito Um desejo De fazer a obra E quem sabe Eu não grave pra vocês E tem muita coisa Pra fazer aqui em casa Muita coisa mesmo Mas uma principal A gente tem que fazer Esse ano Então a nossa Maior meta é essa A segunda meta Que eu vou dividir Com vocês Quanto ao pessoal É eliminar Várias continhas Que a gente vai criando Sabe? Todo mundo sabe Que a gente vai criando Várias continhas Aqui ou ali Então a gente quer Eliminar todas elas Esse ano já começou Muito bem A gente tá evoluindo Aí essa meta E a gente quer ter As contas básicas Sabe? Luz Compra TV Internet Essas continhas Que todo mundo tem Que não tem jeito De não pagar Outra meta Muito importante É organizar melhor Nosso tempo Pra gente conseguir Tempo Mais tempo juntos E também conseguir Estudar Fazer outras coisas Que são Algumas metas Também E uma coisa Que a gente quer Muito fazer juntos É a atividade física E a reeducação alimentar A gente fez Um ano passado Não continuamos Principalmente depois Que eu comecei a trabalhar Eu parei um pouco Porque eu não Organizei bem O meu tempo Mas esse ano de 2017 Se Deus quiser Nós vamos fazer Uma atividade juntas E vamos emagrecer Agora eu vou Dividir com vocês Uma É Algumas metas pessoais Uma delas é Estar mais próxima Com Deus Eu não vou dizer Que eu quero Ir mais à igreja Porque denominação Não significa nada Mas eu quero Estar mais próxima a Deus Eu quero ler mais A Bíblia Fazer mais orações Eu quero muito Ir mais também À igreja Coisas que o trabalho Não me permite tanto Mas eu quero ir mais À igreja E E quero conseguir Também Fazer Algum trabalho Pra ganhar almas Pra Jesus Que é algo Muito importante Outra coisa Também Que eu quero Muito Esse ano de 2017 Fazer É ler Eu gosto Muito de ler Gente É uma coisa Que eu amo Fazer Amo 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 Mesmo E se deixar Eu leio Várias horas Só que Geralmente Eu vou ler Quando eu deito E quando eu deito Eu já deito morta Porque eu faço 300 coisas Num dia E aí quando eu vou Deitar Eu só quero saber De dormir Eu fico batendo Cabeça Tentando ler Então eu quero Separar Tempo Para ler Ou deitar Um pouco Mais cedo Ou ler Assim que eu Acordo Eu quero Muito ler E eu tenho Uma meta De ler Dois livros Pelo menos Por mês Quero muito Conseguir ler Dois livros Por mês O total De 24 livros No ano Vamos ver Se eu vou Conseguir conquistar Essa meta Outra coisa Que eu quero Muito fazer É um curso Esse ano Ainda não Decidi qual Eu vou fazer Mas eu quero Muito fazer Um curso Esse ano E se Deus quiser Eu vou fazer Outra coisa Que eu tenho Como meta Esse ano É cuidar Dos meus dentes Quero fazer Uma limpeza Uma limpeza Não Um clareamento E uma outra Meta Que eu queria Muito dividir Com vocês É quanto ao canal Esse ano De 2017 Eu sei que eu já Comecei em janeiro Né Né Toda cagada Não postei Vários dias Né Mas eu quero Esse ano De 2017 Toda Terça Quinta Sábado e domingo Postar vídeo Para vocês Eu quero Que vocês Tenham Certeza Que se vocês Entrarem No canal Terça Quinta Sábado E domingo Vocês vão Ver vídeos Novos Sábado Vai ser Eventualmente Mas domingo É certeza E eu quero E eu quero Ter isso Sábado De gravar Sempre Ter Me organizar Melhor Para poder Ter sempre Conteúdo Para postar Para vocês E não Deixar De postar Eu quero Muito Que vocês Deixem Aqui Também Os horários Que vocês Preferem Que eu poste Os vídeos Que vocês Sentam Para assistir Para eu ver O melhor horário Para estar postando Eu tenho uma meta Com um número Também de inscritos Para chegar no canal Mas isso Não quer dizer Que Eu vou ficar Fissurada Nisso Não Eu sou muito De boa Com isso Eu acho Que os inscritos São consequência Eu já recebo Muito carinho De vocês E quando Eu criei O canal A minha intenção Era dividir O que eu sabia Com algumas meninas Eu imaginava Que eu ia levar Anos Para chegar A mil Dois mil Inscritos E hoje Eu tenho Dezesseis Eu fico Muito feliz Ano passado Eu botei Uma meta De chegar A quinze mil Inscritos Eu não tinha Nem cinco E esse ano Eu consegui Chegar a dezesseis Eu bati a meta E ultrapassei a meta Então isso é muito legal E eu quero fazer isso Esse ano de dois mil Dezessete Também Mas Isso não vai ser Assim uma ordem Na minha vida Algo que vai me incomodar Algo que Eu só vou querer saber De ir atrás disso Sabe gente Eu sou muito de boa O canal para mim Não é algo Que eu me importe Com os números Mas sim Com a qualidade Dele para vocês Com o impacto Dele na vida De vocês E aí eu tenho Mais metas aí Quanto a números No instagram Do facebook E uma grande meta Que eu tenho É comprar uma câmera Boa esse ano Para mim E eu quero Muito comprar Também um tripé E um Uma softbox Não sei ainda Algo para iluminar Melhor os vídeos Então gente Esse ano é um ano De muito 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 trabalho Muito mesmo E aí eu estou Com essa lindinha aqui Ela tem Algumas coisas Bem bacanas No início De cada mês Ela tem Um planejamento Legal Deixa eu ver Se eu mostro Aqui para vocês Ó No início De cada mês Ela tem Esse calendário Que eu vou usar Para colocar Os vídeos Que vai O cronograma De vídeo Do canal Ela tem aqui Um controle De gastos Que eu acho Muito bacana Tem espaço Para as anotações Eu posso anotar Várias coisas Tem um planejamento 2017 Todinho Que eu posso Estar gravando Dias que eu vou Estar escrevendo Dias de dentista Dias dessas coisas Médicos E é uma agenda Super tranquila Para levar na bolsa Eu queria muito Comprar um planner Eu até amei O planner Que a Grace Mostrou esses dias Que ela comprou A Capri Mas eu já tinha Comprado essa agenda Então eu vou usar Essa agenda Anos de 2017 E aí Anos de 2018 Eu compro um planner Bem legal com a Pri Porque infelizmente Eu já tenho essa E infelizmente não Felizmente eu já tenho essa Então não vai dar Para comprar outro Não vamos desprezistar Então é isso Eu queria falar Sobre isso com vocês Sobre as metas Espero muito Muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até a próxima Tchau